Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou fazer um pirê de batata doce, tá? Aqui eu tenho três batata doce relativamente grande, tá? É mais ou menos um quilo de batatas, certo? Então eu vou descascar para a gente cozinhar. Bom, batata descascada, então agora a gente vai juntar numa panela com água, já está quase fervendo, uma colher de sopa de açúcar e pitada de sal, tá? Sal a gosto, tá bom? Bom, coloquei o sal, vou dar uma mexidinha, né, para dissolver aqui um pouco esse sal com açúcar, para ficar mais ou menos como um soro, né? Agora eu junto as batatas para cozinhar, tá? Aí você deixa ela cozinhar até elas ficarem macias, tá? Bem macias, tá bom? Para poder facilitar para amassar, tá bom? Aí depois de cozida eu retorno com vocês. Batata cozida, então agora eu escorri, tá? Está bem maciazinha, ó. Aí dei uma escorrida, agora eu vou amassar, tá? Então, gente, amassei as batatas, agora eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar mascavo, tá? Você pode estranhar um pouco, né? Tudo doce, né? Aqui, ó, colher rasa. E vou acrescentar também meia xícara de nozes picada grosseiramente, tá? Se você quiser, você pode acrescentar até uma xícara, tá bom? E vou colocar meia xícara também de passa branca, tá? A nozes você deve, se você quiser, você coloca, mas a passa eu acho que é suficiente, tá? E vou usar também uma caixinha de creme de leite de 200, tá? 200 gramas. E vou colocar, aí vou dar uma misturada, tá? E vou colocar, aí vou colocar. E vou colocar, aí vou colocar.